E no fim de semana é muito gostoso levar a família toda para viajar, né? Ainda mais quando você consegue levar seus bichinhos de estimação juntos, né? Porque muita gente faz isso. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma forma correta de transportar esses animais. Caso o motorista não obedeça a essas normas, pode levar multa. Francielle é a dona do Billy. Sempre quando vai viajar com a família, assim como cuida da segurança da filha, também fica preocupada em transportá-lo da forma adequada. É pequeno, a gente não sabe se pode viajar, como tem que viajar. Então a gente tenta ter o maior cuidado possível para a gente não ter nenhum problema, né? Quem deseja levar o bichinho de estimação para uma viagem, precisa tomar alguns cuidados, tanto para a segurança do animal, do motorista e para evitar multas. Segundo este especialista, o Código Brasileiro de Trânsito determina várias medidas obrigatórias na hora de transportar os animais. Caso sejam desrespeitadas, podem gerar multa e pontos na carteira. Toda vez que você for transportar seu animal dentro do veículo, você deve ser cercado às cautelas necessárias para a proteção do animal, né? E também para você ter uma condição segura de conduzir o seu veículo. E as infrações variam de média a grave? De média a grave, né? Ocasionando perda de 4 a 5 pontos na carteira. E atenção, transportar o pet no colo pode parecer seguro, mas não é. Existe a cadeirinha, existe o cinto de segurança peitoral, existe a casinha para acomodar ele. O importante é que ela consiga dar proteção para o animal e consiga fazer a condução do veículo de uma forma segura. E aí E aí Obrigado.